Hoje vai acontecer mais um leilão, né? Então a gente queria convidar a todos os produtores e compradores e fazedores de negócios com gado que a partir das 20 horas vai acontecer esse leilão e já tem aí uns 200 animais já confirmado que vai estar aqui. Então é hora do pessoal vir comprar ou aquele que quer vender também que venha. Deu a chuva, está saindo pasto, agora é hora de aproveitar. Essa aqui é mais uma ação que o sindicato está realizando para os produtores rurais do município? Isso, esse é um leilão que a gente vinha fazendo mensal. Esse um nós adiou, está fazendo ele com 60 dias, né? Por causa da seca que foi muito grande agora em setembro, mas agora já começou a chover. Então é hora de nós começar a fazer os leilões. Esses leilões vêm agariar fundos para o sindicato continuar trabalhando.